Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês, como vocês podem ler aqui no título. Hoje eu vim com mais uma resenha capilar, vim falar sobre a linha Pérolas de Caviar da Weed Care. Já faz um bom tempo que eu tô com essa linha aqui, já faz um bom tempo que eu venho testando. Pra falar a verdade, aqui no canal já tem uma resenha bem antiga da linha também antiga da Weed Care. Na verdade, da versão antiga desse produto aqui, essa aqui é uma versão renovada, repaginada. A primeira versão, a máscara não era liberada pra técnica Novo Nilopu, ela possuía petalota na fórmula, se eu não me engano. Caso vocês tenham dúvida, ou caso vocês queiram, eu vou deixar aqui linkado na bolinha, aqui no card. A resenha antiga eu vou catar aqui no canal, eu vou deixar linkada. Uma resenha bem antiga, mais um vídeo antigo aqui no canal. Mas hoje eu vim falar sobre essa versão, que é uma versão trabalhada, uma versão liberada. A linha é composta por shampoo hidratante, que é o shampoo. Essa embalagem vem com 300ml, esse aqui é o condicionador e também a máscara. Até as embalagens mudaram, a embalagem antiga era como se fosse uma gota, assim, era diferente. Mas era essa mesma cor, preta com laranja. Tem a versão do pote menor dessa máscara também. O shampoo é liberado pra técnica Novo Nilopu, condicionador e máscara liberado pras técnicas Novo Nilopu. E a marca UDQ não faz testes em animais, isso é muito, muito bacana. Esses produtos vieram da nossa querida loja parceira Mukirana Beauty. Esse aqui é o endereço da loja. No box de informações eu vou deixar o link dos produtos, mais o link da loja. É só vocês clicarem que vocês serão automaticamente direcionados pra página da loja. E aproveita que utilizando o nosso cupom Denison Diamond vocês ganham 5% de desconto ao final de sua compra. Então corre, corre porque a loja Mukirana tem vários produtos da UDQ e a loja tá sempre arrasando, só tem produto bafônico. Caso vocês escutem um fundo musical, a vizinha que está cantando com a voz linda, só que não. Pensa que canta, então relevem a voz horrível da vizinha. E foquem aqui na resenha do vídeo, dos produtos da UDQ. Hoje eu comecei o tratamento utilizando o shampoo. Levei meu cabelo por duas vezes com esse shampoo. Desde o passado esse shampoo sempre foi um shampoo querido, porque eu não conhecia, não sabia absolutamente nada da técnica low pool. Mas era um shampoo que eu já utilizava, por quê? Porque eu sentia que eu fazia limpeza com ele e meu cabelo não ressecava. E desde aquela época eu já sentia que esse shampoo, ele mantinha o efeito liso do cabelo, o efeito da química, do botox ou da progressiva por mais tempo. É um shampoo hidratante, tá liberado pra low pool. A linha toda tem a proposta de ser uma linha hidratante. Tanto é que é o shampoo hidratante, condicionador hidratante e a máscara hidratante também. A linha toda possui óleo de macadamia, manteiga de karité e extrato de caviar. O extrato de caviar é um extrato extremamente rico em vitamina pros fios. Tem o poder alto de revitalização capilar, além de hidratar bem os fios por conta da série de vitaminas que o caviar possui. A linha toda tem um cheiro muito marcante, assim, que é o cheiro de perfume masculino. Lembra muito o perfume Kayak de Natura, tá? Eu particularmente prefiro o cheiro doce. Quem me conhece sabe que eu gosto do cheiro doce, mas esse produto aqui eu uso de boa, super gosto do cheiro. Feito a lavagem do meu cabelo, eu deixei a toalha no fio ali pra retirar o excesso de água com a toalha. E na sequência eu vim aplicando a máscara. Essa máscara, como vocês podem ver aqui no rótulo, informa que é uma máscara hidratante. Essa máscara, ela tem a proposta de devolver a umidade natural dos fios extremamente ressecados e danificados. Proporcionando revitalização, maleabilidade e brilho aos fios. Com uma combinação exclusiva de óleo de argã e extrato de caviar. Sendo que, olhando pra fórmula do produto, observando bem aqui a fórmula, eu não encontrei o ativo argã. Eu não encontrei o óleo de argã, o espinosa, que é neóleo ou qualquer nubeclatura que se referisse ao argã. Eu não encontrei argã aqui na composição. Então, não sei se foi erro de digitação ou se realmente tem argã aqui dentro ou se não tem. Então, assim, não sei se foi erro. Mas aqui na composição, na fórmula, não encontro chato de argã, nem óleo de argã, nem nada de argã aqui na composição. O que eu encontro na composição é o óleo de macadama e o óleo de abacate, a manteiga de karité, o óleo de coco, a castanha do Brasil, colágeno hidrolisado, queratina hidrolisada e também o extrato de caviar. O que eu sinto é que essa máscara tem um alto poder de nutrição. O rótulo vem assim de hidratação, você já automaticamente vai querer inserir no seu cronodroma capilar. Mas é importante que você analise a fórmula do produto, teste e veja qual vai ser o efeito que ela tem no seu cabelo. Pode ser que realmente ela te dê um efeito hidratante, pode ser que essa máscara te dê um efeito de reconstrução. Já que ela possui a queratina hidrolisada e também o colágeno. Pro meu fio eu sinto um efeito de nutrição, uma nutrição bacana sem pesar. O meu cabelo não chega a ficar pesado, não chega a ficar encebado, mas eu sinto muito forte a presença da nutrição desde o momento da aplicação e desde o momento do enxágue. Quando eu enxaguei o produto eu fiz, nossa meu cabelo tá encebado, tá encharcado de óleo. Eu fiquei pensando, essa máscara vai pesar. Hoje em especial eu apliquei a máscara, vim iluvando delicadamente a máscara que tem uma textura maravilhosa de teia. Tem essa textura bem puxenta, tá uma textura bem fibrosa mesmo, então essa textura ajuda, facilita muito na aplicação e na absorção do produto no fio. Feito toda a aplicação, eu aguardei 10 minutos de pausa, retirei todo o produto com água. Quando você enxáguei você já sente o cabelo bem pesado. E eu apliquei o condicionador. O condicionador ele tem uma textura bacana, ele não tem essa textura puxenta não, ele tem uma textura de creme normal. O condicionador por si só ele me dá um efeito hidratante, mas quando eu utilizo shampoo e máscara, ou shampoo, máscara e condicionador, eu sinto um efeito maior de nutrição. Tenho essa sensação que os ativos de nutrição da máscara, eles vêm mais concentrados. E esse aqui é o efeito que essa linha ela dá no meu cabelo. O meu cabelo ele fica assim com um brilho de nutrição, uma redução de frizz muito bacana. Meu cabelo tá muito frizzado, tá com muito frizz. E principalmente agora que a progressiva ela tá vencida. Eu fiz o Botox, mas o Botox deu uma hidratada, deu uma reduzida de volume, mas não alisou minha raiz. A minha raiz tá aqui, precisando de retoque. Ela me dá uma redução de volume, tá? Quando eu passo a escova e tal, consigo uma redução de volume, consigo uma redução de frizz, consigo um brilho muito bacana. Um toque muito macio, um toque, sabe, macio. O cabelo tá super, hiper, mega macio. O cabelo fica macio ao quadrado, sabe? E brilhoso ao quadrado. Shine total. Então é uma linha que ela já era muito, muito boa e agora sim que ela é liberada. Ela tá fantástica mesmo, muito, muito bacana. Uma coisa que eu notei também fazendo os testes com essa linha. Quando eu vou secar meu cabelo puxando com a escova ou eu vou fazer uma escova em uma cliente após ter utilizado essa linha. Ela facilita muito na escovação. O cabelo fica muito macio, você consegue escovar, modelar o cabelo do cliente, sabe ali. O cabelo consegue modelar muito bem, o cabelo fica muito maleável, fica muito macio. Reduz, frizz assim, bafônico. O cabelo soft, eu amo cabelo soft. O cabelo tem que tá soft, né gente? O cabelo soft é o que há. Então eu tô amando essa linha. Uma linha que eu super gostei, tá super aprovada. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida em relação ao produto, deixa aqui nos comentários. Se você testou essa linha, conta aqui pra mim se funcionou, se não funcionou, se foi mais ou menos. Compartilha aqui conosco essa experiência, é muito importante. Tá chegando aí agora, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal porque esse canal é muito bacana. E será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim fazendo parte da família Diamond. Se inscreve, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas em todas as suas redes sociais. Eu vou ficar extremamente agradecido. Quero ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo real. Me segue lá no Instagram, arroba Denison Diamond. Nem sempre o YouTube consegue notificar quando tem vídeo novo aqui no canal. Portanto, eu tô sempre avisando lá no Instagram. Então me segue por lá pra receber tudo em primeira mão. Não esquece de passar na loja do Mequilha na Beauty. Vocês encontram não só a linha Pérola de Caviar, quanto os demais produtos da marca. E agora vamos embora com o meu cabelo cheiroso, gente. O cabelo tá muito cheiroso. Pensa que essa linha deixa o cabelo muito, muito cheiroso, sabe? O cheiro fixa mesmo no cabelo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.